Música Na tomto krásné místě přivítáme Borce ze všech zemí světa. Música 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 To byl údej. To byl na něco. Jacku, ty jsi mistr. Ale ti nosiči, kde jsou ti nosiči? Obědnali jsme si nosiče. Música Kdo má hlavu těžkou těžko, ať to zkusí spoloběžko. Štěstí se mu vrátí zpět. Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL e o que mais mais atualmente. Conta-me a sua identificar a cartão. Aqui está o car papel. Car papel. Acabou! Ajuda! 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 Ajuda o policia, ninguém não irá. Velho Brata ver tudo! Não, não está a velho Brata! Fiquei! Já se voltou! Fiquei! Fiquei, Fiquei! So, du, você já fez com sua escolha? Do Gino? A gente vai no vítězství, que no vítězství é o melhor jeito de começar o seu dia de trabalho. Ve straně, desde o ano 1900. Então, na início, todos se pijem, o que você quer dizer? É muito louco, eu não quero pít-se. Não quero muito, eu não quero muito. Eu não quero muito. Tchau, filha. Tchau, filha. Tchau, filha. Tchau, filha. Tchau, filha. Por endbeh Turtle! Por kantada... Polpa! 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 Polpo! Polpa! 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 Tive! Polpa! O que você quer dizer que você está no palco de ser? Kol que você vê? O que? O que você está no prstu? Eu não acredito. Eu vou ver o seu ojo. Você tem quatro prsts. O que você vê? O que você está no prstu? O que você sente, como você está no prato? A mesma coisa. Está no prstu. Não há nada. Não há nada. Quantos dentro do outro zíl. Não há muito mal. Então eu acho, estou lá no prato. Você quer dizer que você está no prato? Lára a fé. Ninguém the lastas. Sim. Todos estão em vez de Nova Bidades, em quão de distância do óleo, onde não conhecem o chocolate. O chocolate de ônibus, é o 500 e-ce Rolling. Destação de 120 gr a tênh nesse contexto. Aplausos REVOLUÇA REVOLUÇA Não, não pode me pegar Não deixe se convidávete em seus pais Você ouviu seu tempo Ninguém não foi Eu amo grande irmão Não posso ir É Svinha É Olá eu! Boa e aí! Maravilha,�olых! Estes me afterwardou. Estamos morados. . Vamos começar a bateria. Vážo, ninguém de vocês não quer ficar aqui. Co se está com a nossa planeta? Por que você tem água? Por que precisamos estar na loja? Na roçália, na ledovça, está apenas água. Só que eu vou ficar um pouco. Rios! 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 Quer alguém ficar aqui? Vamos ver! A pessoa sempre quer nos levar ao mais inteligente para a vida. Não há muita vida aqui. Ninguém quer ficar em casa. Você vai ficar aqui? Você vai ficar aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já jsem byl dost z klamárkým, trojitvým, odpichnutým Lidbergerem. To bylo velmi dlouho. Já jsem s výkonem partnera velmi spokojená, cítila jsem s měm velkou oporu. Více elegantní přijest, to bylo propracované od začátku do konce. Cílem u toho de Carlingu je dostat se co nejblíž před kučáru. Na druhém místě klímy Jamajky. A více zem se stává Kuba. Čekám vás gulpový turnaj. Jejce náročný turnaj. Tvílom, tvílom! Hezky! Necad girls! 每 borrowing! . 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 Como se trata deặre? Sim. Vamos para mesmo. Você precisa de lhe de Hora. Muita pouquinho. Tá um pouco acrícola. Faz uma boa lora. Vamos ver se você não está em contato com Irvão. Não. É isso me divertido para que você já está em contacto? O que é isso? Então, nós temos aqui um bom dia, hoje é 25 minutos. Sim, aqui voam flutuos e eu gostaria de vás no nosso programa. O que vocês são os sentimentos? Obrigado. O que vocês são os sentimentos? O que vocês são os sentimentos? E o que vocês são os sentimentos? O que vocês são os sentimentos? Nós jogamos, isso é o melhor comportamento. Então, melhor, nós nos damos no coração. Não, não, nós nos damos no coração, mas... Vamos lá, vamos lá! Esse aqui vai ser замечado. O que você funciona? Não é possível! Sinceramente, não é possível! Música Pane Jiří, Pane Jiří, vy jsme vás prosili... Ale prosím tě půstěj za velitélem, běž pryč povídám nebo střelím, je tam bomba! Kdo jí tam dal? Nevím, nevím, možná někdo z vesnice. Emile, co jsi to udělal? Proč jsi to udělal? Nenávidím tě! Nenávidím tě za to! Nechápuš, já už já jsem to udělat! Všichni by vám chtěli moc poděkovat za hát a vzborné dít, jo? Co jste mařili? Mě neboješ muset vídat! Jsem ráda! Ale to nebylo tak, jak to vypadá! Ale to nebylo tak, jak to vypadá! Ty myslíš, že ti to teďka uvěřím najednou po 50 letech? Víš, já jsem ti něco ukázat, ale... Poč, 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 poč! Ně? Tady je! Očka! Happy End! Hvala! 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 Hvala!